Olá pessoal, eu sou Gustavo Guimarães e hoje eu estou participando do quadro Uma Música por Dia, que é do canal Balaio, do nosso amigo André. Eu vou fazer uma música, aproveitando que a gente está no mês de São Francisco de Assis, vou fazer uma música do álbum Canções de São Francisco, que eu gravei em 2014, por aí, e essa música se chama Em Todas as Coisas. Vamos lá. Nos bichos da terra Nas aves do ar E nas criaturas Que vivem no mar Nas estrelas Sempre a enfeitar o céu Na rama que brota E vai florescer Nas gotas de orvalho No trigo a crescer E nos frutos Que são doces como mel Te vejo, Senhor Te vejo, Senhor Em todas as coisas Desde o amanhecer Até o pôr do sol E no meu caminho Brilha a tua luz Sinto a paz que nasce desse imenso amor No puro sorriso Em cada olhar Em toda criança Feliz a brincar Feliz a brincar Na pobreza Na pobreza Que transforma o coração Em vales Em vales, montanhas Desertas, estradas Em vilas distantes Em longas jornadas Na alegria Na alegria De ajudar De ajudar O meu irmão Te vejo, Senhor Em todas as coisas Desde o amanhecer Desde o amanhecer Até o pôr do sol E no meu caminho Brilha a tua luz Sinto a paz que nasce desse imenso amor Um, um, um Um, um, um Amém.